Começando com a categoria, com as desfile, o quinto lugar, com a nota 8,83333333, critério de desempate, foi para Mariluna, que vem de Benéboli, da estreia de Bonahawk. Tá vindo aí já? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, beleza. O quinto lugar, com a nota 8,3333333, critério de desempate, peço de suma ao palco, Sérgio Duarte, que vem de Zuko, da série Avatar, a lenda de Hank. Aê! Chegou aqui a Mariluna, o Sérgio já tá chegando. Terceiro lugar, com a nota 8,91, pera, 666666667. Peço de suma ao palco, Natasha Ronca, de Navarro e Natal, tá sendo enrolados. O segundo lugar, com a nota 9,333. Peço de suma ao palco, Bruno Niu, com dois pés e doutor Jardim Schroeder, da série Rookie Horror Show. Cadê o Bruno? E o terceiro lugar, com a nota 9,333, peço de suma ao palco, Bruno Niu. Aí! De novo? Não sabe mais, tá? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá tudo bem. Então vamos lá. O primeiro lugar, teve a nota 9,583. Fez o cosplay de um game. Peço de suma ao palco, Cláudia Almeida. E fez o personagem Alice do Game. Alice, é mesmo, e fãs. Aie! Valeu! Valeu! Cadê o Bruno? Valeu! Parabéns, uma salva de palmas! Então, pessoal, troféu a gente entrega depois pra vocês, ok? Já tirou foto aí, beleza? Muito obrigado, valeu, valeu. Valeu, valeu. Não consigo parar de falar isso. Vamos lá. Agora, vai ser a categoria Play Tradicional Indivíduo. Por favor, vai ser a categoria Play Tradicional Indivíduo. Como a nota 8,41666666667. Peço de suma ao palco, Jéssica Correia. Podcastmente Rapunzel. Do filme Molatos. O quarto lugar, com a nota 8,5, peço que suba ao palco, Bruno Liu. Com o presidente do Dr. Frank M. Factor, da série Rookie Over Show, chegou já o programa, não chegou ainda, alguém liga para ele, hein? O terceiro lugar, com a nota 8,5, critério de desempate. Peço que suba ao palco, Natasha Aluca, com gostei de comentar até o filme Enrolados. Aê! 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 E... história! Desculpa. O primeiro lugar, com a nota 8,75... Foi o check. Não, não foi, não. Sai daí. Com a nota 8,75... Peço que suma o álcool... Cláudia Paulina. Com o post-trend de Alice. De Alice Madness Returns. É, as festas se sentem na hora do desfile. É... Desculpa, tá? Vamos lá. Aí, a fotinho. Beleza. Valeu, valeu. Parabéns pra vocês. Nessa data querida, com a nota 8,75... Gostei na vida. Aê! Agora eu vou fazer a categoria... Categoria Play Livre Individual. Aê! Categoria Play Livre Individual. Também não temos troféu. Também não temos troféu. Mas... A pessoa leva... Mas Dilma está na casa, hein? Então, antes de sair... Então, antes de sair... Procurei um pouco... O Elber... O Ernesto... Todo mundo... Vamos lá. Categoria Play Livre Individual. Quinto lugar, com a nota 8,08... Peço que suba ao palco... 장님... Boni... Com o voz play de... Anastasia, do filme. Anastasia! To sono de paz, hein? Que loucura! Que loucura, que loucura! Que loucura, que loucura! Que loucura! Aê! O ano jamais dá pra você, tá pra mim, tá? Então, to suome, tá? Quarto não da graça, tá? da categoria 3 do evento individual, com a nota 8,166666667. Peço que suba o palco. Ju, com gostei de Arya Stark, do game inglês. Da série My Gosh Browns. Vamos lá, terceiro lugar, com a nota 8,1666667, critério de desempate, foi para... Grupo de U, com o classificador Toro Fletcher, da série Rookie Horror Show. Ele já chegou? Oi! Aêêêêê, chegou! Vamos lá. Segundo lugar, da categoria Plenip individual, teve a nota 8,333333333. Peço que suba o palco. Juni, com gostei de Gelsa, do filme Frozen. Por dois, do filme Frozen, do filme Frozen. Do filme Frozen, do filme Frozen. Agora... O primeiro lugar da categoria Bem Livre Individual teve a nota 8,58 foi a taxa 1. Como personagem, mamãe, tá certo isso? Mamãe do hotel, tá escritado aí. Mamãe do hotel, tá sendo enrolados. Ae! Chegou já? Chegou já. Agora sim, mamãe do hotel. Ae, vai, vai, vai. Não sai, não sai, não sai, tá lá com o dono. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok. Ui... Fica subindo e descendo. Que cosque. Vamos lá. Categoria Cosplay Livre Grupo. Com a nota 6,91. Peço que suba o grupo. Peraí, nossa filha, como é esse? Peço que suba o grupo. Com os integrantes Emerson, Moa, Ivan, Wesley e Laís. Personagens Ciel, Lockheed e Chaplin. Foram os nomes que menos colocados. Estão aí? Estão vindo? É, eu vou tomar um salão. Vamos embora aqui, né. Vem. Gente, alguém perdeu um chaveiro com duas chaves? Se alguém perdeu um chaveiro com duas chaves, elas estão aí comigo. Não deslocou-feira, não. Vamos lá, gente. Vem. Ai, tá chegando os roupos também. Eu não, eu não. Fala, fala, fala pra mim como que é o seu. Não é da chance. É que a gente tem que tomar. Tem duas chaves. A chave tem cores. A chave tem cores. Hã? Do óculos? Não. Óculos não. Ae, esse é o grupo vencedor da teoria Cássaro e do grupo. Uma salva de palmas. Ok, ok, rapílio. Agora vamos para a categoria Cássaro e do que ação das notas do Cássaro e do Play. Então vamos lá. Quinto lugar, com a nota 16,91, critério de desempate, peço que suma ao palco Rê, com o personagem Princesa Ana de Frozen. Valeu, valeu, estou esperando. Estou aqui. Let it go. Let it go. Valeu, valeu. Vamos lá. Quarto lugar, com a nota 17,42. Peço que suma ao palco Sérgio Duarte, com o Tospendes. Zucco, da série Avatar. Ok. Lembrando que a categoria do Cássaro e do Cássaro e do Cássaro e do Cássaro, você está ganhando um presente. Vamos lá. Terceiro lugar, com a nota 17,42, com a nota 17,42, critério de desempate, peço que suma ao palco Natasha Louca, com o Cosmeide Mãe Gotel. Segura. Gatel. Gol, Patel. Gol, Patel. Gol, Patel. Obrigada. Gatel. Fica legal, senhora. No rei bateu No rei bateu No rei bateu Mas vocês estão te olhando agora Que a gente não ainda tem mais uma Até que a gente não tem mais Chegou? O segundo lugar, com a nota 17,83, péssimos em cima ou palco, Bruno Neal, com o gostei do Dr. Frank Parker. Ele tá indo agora, de novo, não foi embora, tá indo agora, tá aí. Rapaz, que diferente, você está jogando, né? Isso é diferente, hein, Cosplay? Agora é hora, hein? Que delícia, cara. Que delícia, cara. Com o primeiro lugar da categoria Cosplay, teve a nota 18,33, péssimos em cima ou palco, Cláudia Almeida, com o Cosplay de Alice, de Alice Nerders Returns. Que delícia. Chega, isso é muito. Certeza, 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 certeza. Ae, uma salva de palmas. Esses são os campeões da vitória Cosplay. Que delícia, cara. Que delícia? Ae, meu padre, valeu. Que delícia, cara. Agora... É hora. Agora é... Pra descer um pouco... Eu sei que vai fazer uma... Se eu sei que vai fazer uma... O que é isso aí? Tá bom. Do que ele? Então, rapaz. Pelo momento, o Sofim Redbox vai ser vindo pela Reserva. Eu não sei se ele tá aqui, ou se ele tem tudo aqui, na frente do stand deles, na própria Box da Reserva. Eu vou pedir pra preocuparem. Eu já te falo agora. Pode ser? Vamos lá, então. Agora, categoria Cosplay Tradicional Grupo, valendo uma vaga para o YCW, que acontece em dezembro, lá no Reserva France, com a nota 9,41666667, peço que suba ao palco Jack Talita com o Cosplay de... Com a nota 9,41666667, com a nota 9,41666667, Cunha gente, vendo aí logo! Então... Ae! É... Eu já sabia! Eu já sabia! Eu já sabia! Eu já sabia! Prazer pra participar! Aê! Eu já sabia! Valeu! Eu já sabia! Eu já sabia! Você já tinha! Você já tinha! Você já tinha! Você já tinha! Deixa ele terminar! Deixa ele terminar! Morra o lance. Não tenho no meu papel Agora aqui o segundo lugar da categoria tradicional Grupo, que vai com uma ouvida aqui. Ok. E o segundo lugar da categoria Cosme tradicional Grupo, peço que suma o pouco. Sérgio e Pérola com o Cosme de suco. E eu esqueci o nome da outra aí, que é Azula. 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 E esse foi o concurso de cosplay aqui da categoria aqui do Aquecimento da Living Family. Umas amas de palmas a todos vocês. Valeu, valeu. Até a próxima. Sei lá quando vai ser.